Tô gravando o celular aqui mesmo, não consegui nem, acabei de chegar em casa, aí chegou aqui O porteiro falou que tinha uma caixa gigantesca, me esperando né, não consegui nem fechar o porta-malas do Civic Eu acho que é o coletor que eu pedi, não sei Mas é grande o bichão, vou já pegar a câmera e gravar o Unbox Agora sim dá melhor, botei a câmera aqui só pra ajudar a filmar Aqui no hospital de casa mesmo, bora ver, a caixa é grande né, bora ver aqui Eu pedi isso aqui acho que foi em outubro do ano passado Aí eu sabia que ia demorar né, já vi uns relatos e tal Eu sabia que ia demorar então nem tive pressa pra esperar Então vamos ver Deixa eu ver aqui se tá, virar a telinha pra ver se, como é que tá a imagem E aí 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 E assim Vamos lá. Agora dá pra ver na câmera, né? Tirar aqui do pato de fuzão. A peça. Um abafador da Spec B. Dá pra ver agora na câmera. Tirar a câmera aqui do tripé. Cadê o coletor? Deixa eu colocar a sonda aqui. Eu não sei se eu vou ter que botar um joelhinho aqui, mas eu falo que com o mapa lá da Rondata desabilita essa segunda sonda. Não sei. Mas aí eu acho que eu só vou colocar esse coletor quando eu comprar o torque dumper. Tchau. 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 Tchau.